3, 4 Dizendo que as pessoas devem se conhecer Se olham e se beijam numa festa genial Na madrugada vitrola rolando blues Tocando o clipe King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz Com a energia que emana de todo prazer Na madrugada vitrola rolando blues Tocando o clipe King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz Com a energia que emana de todo prazer De todo prazer O prazer está contigo Um brinde ao destino Será que o meu signo tem a ver com o seu? Vem ficar comigo depois que a festa acabar Na madrugada vitrola rolando blues Tocando o clipe King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz Com a energia que emana de todo prazer Na madrugada vitrola rolando blues Na madrugada vitrola rolando blues Tocando o clipe King sem parar Sinto por dentro uma força vibrando uma luz Com a energia que emana de todo prazer De todo prazer Oh yeah Esse é um ensaio Tá bom?